Se eu te disser que o tempo passa, às vezes nem dou conta Que eu me afogo em seu sorriso, como em uma onda Perto de você, o sol se encontra E faz tão bem ter você aqui Oi meus amores, tudo bem? Hoje é sábado E eu vim aqui visitar o meu apartamento, dá oi filha Eu vim aqui visitar o meu apartamento, eu prometi pra vocês lá no Snap Porque ainda tem um apartamento decorado Então eu vou mostrar pra vocês como que é mais ou menos Vamos ver se tem gente aqui, né, pra eu conseguir entrar E aí eu vou mostrar mais ou menos como que é dentro A organização dos cômodos, pra vocês verem, não matar um pouco a curiosidade Gente, esse aqui é o apartamento, ele tá amobiliado Esse aqui é só uma ideia que eles dão, tipo, só se inspirar E ver como que são os espaços dos cômodos e tudo mais Mas esse é exatamente o modelo que a gente comprou São duas plantas, né, aqui A gente tem duas opções A gente comprou esse, que é com suíte Exatamente esse Então aqui você tem a salinha Aí tem a mesa de jantar Eu vou colocar basicamente assim Mas eu vou dar mais ou menos uma ideia pra vocês Eu vou colocar uma mesa e tal Aí eu pensei em colocar em vez de cadeira pra um lado de sofás Pode ser até da parede, fica legal É, um lado de sofás aqui E aqui um espelhão Então essa parede vai ser um espelhão Que eu pretendo pôr, né Aí aqui tem o balcão Com a cozinha Legal que é bem aberto Então dá pra gente ter a visão da sala E ficar com as pessoas, né Aí aqui a cozinha Bem pequenininha, mas tá ótima pra mim e pro grande, né amor? Tá bom, e pra mim, né? O balcão de armário também É, no meio da cozinha Aqui a lavanderia Eu pretendo pôr um vidro aqui pra fechar a lavanderia, né Deixar bem reservado pras roupas Não ficarem com cheiro de fritura, nem nada Aí aqui a salinha, olha Mas eu quero colocar uma Vê se cabe, não sei o que Será que cabe no sofá de três? Acho que não Não, tá no limite Aí aqui tem o painel Eu vou mudar Eu vou querer fazer um painel pra você ter Pra aproveitar bastante, sabe? Eu quero colocar tipo um painel Com cinco nichos do lado da TV E gavetas É, aqui tá mal aproveitado, né? É, aqui tá mal aproveitado Dá pra colocar tipo Pra pôr enfeite mesmo E aqui eu pretendo pôr uma cristaleira A gente tá essa poltrona Com a minha cunha dele, né? Eu vou pôr uma cristaleira bem fininha Tá bem bonitinha Pra pôr as louças Que eu ganhei da minha bisavó Depois eu mostro E a nossa super sacada Bom, aqui Deixa eu só mostrar Aqui tem um espelho, olha Como vocês podem ver Mas eu não vou pôr espelho Aqui eu pretendo fazer uma parede Com papel de parede Um papel de parede bem bonito E tal E colocar uns quadros da família Alguma coisa assim Aí aqui é a sacadinha Super sacada Tem que entrar um por vez Olha, gente É pequenininha Mas é gostosa Aí aqui eles vão entregar Com essa churrasqueirinha Esse brinde do apartamento Uma churrasqueirinha de fornela Pra fazer churrasco Aí aqui tem essa mesinha Eu não sei se eu vou pôr mesinha Acho que eu vou pôr sofá, amor Pra ficar mais um Por exemplo, se a gente tava conversando Na sala Alguém quer sentar, tá? Acho que é melhor Mas porque a mesinha Eu acho que não Vai acabar não usando Eu acho que é um sofá Bem gostoso aqui Se couber Aí aqui é o corredorzinho dos quartos Aí aqui é o banheiro da Milena Aí você vai ser o banheirinho da Mi Aqui é o quarto da Milena, gente Olha Vai ser quarto maltesse Pra quem sempre me pergunta Então vai ser a caminha no chão Vou colocar tudo com o carpete fininho e tal E o armário Ao invés de colocar um armário com duas portas Deixa eu entrar aqui, peraí Que eu acho que é bem sem necessidade pra Milena Eu vou colocar uma cômoda Do ladinho da cama dela E um armário de uma porta só E aí eu vou fazer um cantinho aqui Eu pretendo fazer um cantinho Pra ela desenhar E pintar essas coisinhas Tipo com luzinha, sabe? Pra ficar bem gostoso Pra ela brincar mesmo E aí quando eu tiver um segundo filho Aí a gente vai ter que pensar um pouco mais Não vai arrumar aqui Mas daí mesmo pra frente, né? Aqui é o nosso quarto Aí tem o banheiro, né? Com a suíte A gente escolheu com a suíte E aí aqui tem esse canto Aqui, gente Eu tô pensando que eu quero fazer alguma coisa nessa parede Ah, dá pra pôr fotos da família? Não, dá pra pôr fotos Aqui dá pra aproveitar com alguma coisa Tipo, vou pôr uns nichos também Vou pôr uns enfeites Não sei Tipo, vou pôr minhas bijus Uns nichos assim aqui Com as minhas portas bijus Sei lá Deixa eu aproveitar espaço Porque senão a gente tem muita coisa aí o dread Então Aí aqui é a cama e tal Vai ser mais ou menos assim Mas eu quero fazer um Aqui, olha Dá pra vocês terem uma ideia Aqui eu quero fazer tipo Um nicho Uma prateleira com nicho também Pra pôr efeitos Aí pra incrementar mais Alguma coisa colorida Tipo, uma prateleira colorida Turquesa Sei lá Pra dar um que tinha no quarto Aí aqui vai ser basicamente O armário também Que eu vou pôr Aqui também vai ser armário, né amor? Só que a gente vai pôr tudo espelhado Pra aumentar o quarto E aqui, gente Vai ser minha penteadeira Eu vou fazer ela planejada Aqui, ó Nesse cantinho E a TV vai ficar mais pro alto A gente vai tirar essa prateleira E vai subir mais a TV Mas é basicamente isso Super apartamento E a prazo de entrega A data máxima é abril do ano que vem Então vamos torcer pra ficar prontos na data, né? Aí eu vou contando pra vocês em vlog Como tá o andamento e tudo mais As torres já tão super altas Já tão bem adiantadas Vamos torcer pra ficar prontos Na data certa, né? Então agora a gente vai lá pro shopping Vamos comprar umas coisinhas Minha cunhada vai comprar Coisa na Pandora, né? Vamos ver as promoções Promoções na Pandora Aliás, a Pandora tá cheia de promoção Fala pra ela Tá, eu comprei o gatinho da sorte Por R$75,00 Esse aqui, ó Ele custa mais de R$100,00 Então R$75,00 Tem que aproveitar E vamos trocar a roupa do seu pai também Que a gente comprou e não deu certo Bora lá R$75,00 E vamos trocar a roupa do seu pai também A gente pediu pra eles trazerem uns brócolis Pra mim Sem tempero Só cozido E aí ela ficou com vontade Ela ficou vendo a gente comer Aí ela mandou ver Né amor? Tá Comeu tudo o brócolis que deu pra ela Tá Oi amores, eu vim aqui me despedir de vocês Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog De conhecer um pouquinho do apartamento Esse é só uma noção assim De como que vai ser E se vocês gostaram desse vídeo Não deixe de dar um positivo E comentem aqui embaixo Dando dicas de decoração Podem deixar um monte de dicas Que eu tô aceitando Tchau galera Ela tá O que que você tá olhando? Ela tá olhando bem Olha lá o tchau Ela tem um delayzinho assim Gente Pra fazer as coisas Um beijo pra todos Deixem de dar um positivo Deixem seu comentário E até o próximo vídeo